E estamos de volta ao vivo, 8 horas e 19 minutos aqui na TV do povo sergipano. Já comeu cuscuz, inhame, macaxeira, tomou seu café da manhã reforçado para sair de casa. Agora uma notícia que coloca o Brasil no rol da saúde mundial. O país comemora 50 anos do primeiro transplante de coração e se destaca por ser um dos primeiros do mundo no procedimento. Para se ter uma ideia, são mais de 40 mil transplantes na última década. Confira conosco esse pioneirismo e excelência. Espero que vocês entendam de coração mesmo o porquê que eu cortei o cabelo. Davis, 18 anos de idade, mostrou aos amigos que havia cortado o cabelo longo. O motivo era importante. Ele faria o transplante de coração e ficaria livre da doença grave que descobriu ainda criança. Aos 8 anos, Davis piorou, chegou a ficar na UTI, mas o coração viria rápido, em 9 meses. Um dia ele postou que o meu coração é guerreiro, porque ele está aguentando firme até o outro chegar. Nesta semana, surgiu o doador. Rapidamente, equipes foram sincronizadas para a retirada e a preparação de Davis no Instituto do Coração em São Paulo. Em poucos minutos, o órgão foi levado para o hospital. O transplante de Davis trouxe uma novidade também. Uma maleta térmica que mantém o coração na temperatura ideal. É a primeira vez que esse sistema está sendo empregado no Brasil. Ela é uma caixa que nós falamos isotérmica, ou seja, ela mantém a preservação do órgão na temperatura ideal para que este órgão não congele e nem aqueça. Foram duas horas e meia de cirurgia. E ali mesmo, no bloco cirúrgico, o novo coração de Davis venceu o risco de adaptação. Agora, o jovem está em fase de recuperação e se acostuma ao órgão, que ganhou há apenas dois dias. Você tem equipes capacitadas para fazer transplante e não diferencia em nenhum grande centro do mundo. O que precisa no país é mais centros capacitados para fazer o transplante cardíaco, para a realização do transplante. O Incor é o hospital que mais faz transplantes de coração no Brasil. Até agora, neste ano, foram 20. Em todos os centros especializados no país, as equipes fizeram em 2017, 380 cirurgias. De 10 anos para cá, o número cresceu mais de 130%. A história dos transplantes de coração no Brasil começou 50 anos atrás. 26 de maio de 1968. A equipe, chefiada pelo cirurgião Euriclides Erbini, fez o primeiro transplante do país. Um dos primeiros do mundo. O doutor Euriclides Marques, então o maior pesquisador da técnica no país, participou da operação. Você tirou um órgão ímpar de um cara e pôs outro órgão. Não tem nenhuma garantia que isso ia funcionar. Foi nos anos 80, com o desenvolvimento da ciclosporina, um medicamento para controlar a rejeição, que a expectativa de vida dos transplantados começou a aumentar. E o avanço continua. O controle da rejeição hoje é mais eficiente e fornece uma qualidade de vida e uma quantidade de vida muito melhor no receptor. Na academia, a Maria mostra toda a disposição de quem recomeçou a vida, depois do transplante, 3 anos atrás. Andava um minutinho, parava, andava um minutinho, parava. Era assim. A força que você está ali esperando o coração é muito grande. Quando chega, é uma felicidade imensa. Só quem já passou por uma situação como essa, um transplante, é que deve saber a emoção que é. Então, vivos avanços da medicina em nosso país. A Prefeitura de Aracaju começou a colocar em prática uma lei aprovada em 2013, que institui na rede municipal de ensino o programa Consumidor Consciente. O repórter Cláudio Rocha tem mais detalhes. Fala, Cláudio. Bom dia. Olá. O município começou a implantar o projeto inicialmente em 14 escolas. Aqui comigo, o vereador Lucas Alibé, que é o autor desse projeto. Vereador, inicialmente, qual o objetivo desse projeto? Olha, o objetivo é de fazer com que as crianças, os jovens matriculados na rede pública, conheçam o Código de Defesa do Consumidor de maneira lúdica, com palestras, com videoaulas, enfim, de forma simples e direta, para que eles tenham esse conhecimento e possam aplicar no dia a dia e possam também multiplicar com os pais, com os familiares. Qual é o objetivo de uma sociedade que conhece, tem noção dos seus direitos? Olha, eu acho que é fundamental para que as pessoas saibam lidar com as diversas situações que acontecem no dia a dia. Essa relação de consumo sempre tem algo que prejudica alguém, que pode prejudicar, quer seja um troco, quer seja a compra de um produto, de um serviço. Enfim, essa relação de consumo, geralmente, acontece em situações que o consumidor sai lesado e, por não saber o seu direito, acaba sendo prejudicado. Então, a ideia é estender a todas as escolas do município? Ah, sem dúvida. A lei já traz essa obrigação que todas as escolas da rede tenham essa semana dedicada ao consumidor. Ok, vereador. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Cláudio. Bom dia para você. Excelente iniciativa mesmo nas escolas. Agora, vamos falar de trânsito, é isso, Flávio Antunes? Vamos ver como é que está o trânsito na Avenida Tancredo Neves, nesta manhã de sexta-feira, bem próxima ali ao Hospital de Urgências de Sergipe. Olha a fila de veículos aqui, esperando o sinal abrir. Sexta-feira, último dia da semana, todo mundo apressado para ir trabalhar, para cumprir os compromissos do dia. Fluxo intenso também, no sentido saída de Aracaju e também no sentido entrada de Aracaju também. Muitos veículos mesmo, mas o trânsito funcionando muito bem, semáforo aberto. Então, olha, se apresse, vai trabalhar aí por esse lado da saída de Aracaju, apresse para sair de casa, também para quem vai pegar estrada também, né? Com todos esses transtornos aí nas rodovias, essa problemática dos caminhoneiros, essa paralisação que é nacional. Então, quanto mais cedo sair de casa, melhor, porque tem muito carro mesmo, como a gente vê aí nessas imagens. Então, a gente deseja boa sorte nesse trânsito de hoje, que tudo transcorra muito bem. Vamos ver, então, imagens de outra câmera da SMTT. Vamos, então, para o centro de Aracaju. Essas são imagens ao vivo, bem perto ali do mercado central. Você que vai fazer a feira para o final de semana, você que está organizando aí a sua vida. Muitos carros também, muitos veículos. Sinal fechado aqui, mas a gente percebe muitos veículos parados, esperando. E é isso, manhã intensa mesmo, de sexta-feira, trânsito intenso. Agora vamos para a Avenida Desembargador Mainar, ao vivo, com imagens das câmeras da SMTT. A gente já tem aí imagens sim, fluxo intenso ali, olha, está vendo a gente ver? Também fila de carros esperando aqui na Desembargador. Também motociclistas aqui, também aguardando, né? No sentido oeste, então, realmente um fluxo muito intenso mesmo. Todo mundo querendo finalizar a sexta-feira, todo mundo querendo cumprir as tarefas do dia para poder respirar no fim de semana. Então, muita paz, muita tranquilidade na medida do possível em nosso trânsito hoje de sexta-feira. Agora vamos falar sobre beleza. E quando eu falo de beleza aqui no programa, eu falo, você já sabe, do Exuberance Centro de Beleza. Isso mesmo, preparem o textinho aí para mim no Teleprompter, meu querido. A Dilson Marcolina, a gente tem imagens aqui do Centro de Beleza Exuberance. Todo mês a gente vai estar caprichando em uma promoção para vocês. Quem acompanhou o programa viu que a telespectadora Camila dos Santos, do município de Itapuranga, foi a grande vencedora da promoção desse mês de maio do Dia das Mães. Ela ficou linda, a população da Rua do Corte, aí em Itapuranga, ficou na expectativa da Camila. A Camila, que é mãe de dois filhos, e vai ter promoção também nesse mês de junho, que é muito simples participar. Tira uma foto com o celular na horizontal, o casal, tira uma foto na horizontal, assistindo ao programa Sergipe Noir, e envia para o WhatsApp do nosso programa. Vou pedir para a nossa equipe colocar o WhatsApp do programa aí já. Você vai contar a sua história, narrar a sua história, contar o que uniu vocês, a história de amor. E aí vocês vão ganhar limpeza de pele, produção de maquiagem. Eu vou narrar a história de um casal no Dia dos Namorados, que será premiado aí com esse super presente. Limpeza de pele, corte de cabelo, produção de maquiagem. Olha que presente. E uma reportagem especial em que eu vou narrar a história de vocês. A última ganhadora dessa promoção aqui todo mês foi a Camila dos Santos. Ela ficou super feliz, foi atendida pelo profissional de beleza, a Adriane Rodrigues. Dessa vez o casal será atendido pela profissional de estética, Vânia Vitória, lá do setor de estética, que faz uma limpeza de pele maravilhosa, revitalização facial para a pele, eliminar as impurezas, ganhar um novo vigor, uma nova beleza. E é isso. Então, mandem a história de vocês para mim, que a gente vai sortear aqui no programa Sergipe Noir, a TV do povo sergipano. Nosso programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela companhia de vocês, que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Bom final de semana, segunda-feira, sete e meia. Tem mais Sergipe Noir e eu te espero aqui logo depois do Balanço Geral, amanhã. Na sequência, vem aí o Fala Brasil. Beijos, bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho